Faltando menos de duas semanas para as eleições, Jair Bolsonaro do PL e Luiz Inácio Lula da Silva do PT disputam a dianteira da corrida presidencial e o coração de muitos famosos. Capazes de influenciarem o eleitorado, são várias as celebridades que já deixam claro suas posições. No caso do presidente, os sertanejos, por exemplo, têm seguido firme ao seu lado. Se você quer saber quais as celebridades apoiam Jair Messias Bolsonaro, fique no vídeo. Tenho certeza que você vai se surpreender. Agradecendo sempre aos novos inscritos e te convidando, se você está no nosso vídeo pela primeira vez, faça parte da nossa história. Deixa o like para fortalecer, ative a sineta de notificações, na opção todas, para não perder os nossos próximos vídeos. Fique com a gente! Os nomes citados a seguir já declararam que votam em Jair Messias Bolsonaro e o admira. O sertanejo Zezé de Camargo O sertanejo Raiz Sérgio Reis O embaixador Gustavo Lima O embaixador Gustavo Lima Bruno, da dupla com Marrone Christian, da dupla com Ralf Ainda na música, devem votar em Bolsonaro os roqueiros Roger, da banda Ultrage a Rigor Edigão, do Raimundos Além de Latino, outros apoiadores famosos são O apresentador Ratinho O ex-jogador, o bruxo Ronaldinho Gaúcho O apoio público mais recente entre as celebridades veio do autor Malvino Salvador, que no último dia 6 saiu em defesa do candidato à reeleição ao participar do podcast Malvino. Malvino classificou Bolsonaro como uma pessoa de boas intenções e vem sendo massacrado pela mídia de uma forma desonesta. Além de Malvino, apoia Jair Juliana Paes O também global Humberto Martins já declarou apoio ao atual presidente. Apesar de não se manifestar politicamente nas redes sociais neste ano, ele compartilhou uma foto comemorando o número de brasileiros que conseguiram se recuperar do Covid, algo bastante comum entre grupos bolsonaristas que evitam falar no número de mortos pela doença no Brasil. Há outros bolsonaristas famosos Antônia Fontenelle E Regina Duarte, por exemplo Esta última chegou a ocupar o cargo de secretária de cultura do governo e mantém seu apoio Silvio Santos Silvio Santos também já manifestou-se a favor de Bolsonaro Seu genro, Fábio Faria, é ministro das comunicações Outro famoso que já declarou o bolsonarismo é o apresentador Márcio Garcia Em junho do ano passado, ele apareceu em um vídeo brincando com o presidente durante um evento Nas imagens, Márcio Garcia dá um beijo em Bolsonaro Bom, para os globais citados, o corte de Bolsonaro às regalias da instituição Globo não afetou a sua credibilidade pelo atual presidente Mesmo sem o favorecimento da Lei Rouanet para os artistas globais Estes citados compactuam com as ideias e políticas de Jair Messias Bolsonaro Diferente de inúmeros globais que manifestam apoio contrário a Jair Bolsonaro Se você gostou do vídeo e querem saber quais os famosos que apoiam o Partido dos Trabalhadores Deixe nos comentários Ah, e se esquecemos de alguns Ou se você conhece algum famoso que apoia Bolsonaro Deixe nos comentários Queremos o prazer de te dar um coraçãozinho pela sua participação Se inscreva no canal, deixe o seu like Espero no próximo vídeo de curiosidades Combinado? Forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau